Oi pessoal, bom dia! Bom, hoje finalmente vai ao ar o vídeo aí da minha semana detox. Ontem foi sexta-feira, foi meu último dia de detox e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês. Na verdade, assim, eu mostrei pra vocês um pouquinho da minha rotina, de como eu me preparei pra encarar aí essa uma semana de detox. E lembrando, gente, que esse detox, ele não é pra emagrecer e sim pra desintoxicar o organismo, pra limpar o seu organismo, pra receber uma alimentação saudável. O peso que vocês vão ver aí agora é o meu peso atual. Eu já tinha perdido alguns quilinhos e aí eu retomei. Então, assim, eu já tinha falado nesse vídeo anterior, tem um vídeo anterior a esse, sobre a minha insatisfação desse efeito sanfone. Um dos motivos, assim, até que me levaram a refletir mais sobre dieta, né? E eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu consegui perder um pouquinho de peso, sim, com esse detox e eu tô muito feliz. Eu queria dizer, assim, pra vocês, ontem, sexta-feira, eu fui pra academia, me senti super bem pra fazer o meu treino. Foi, assim, muito legal. Eu me senti mais leve, me senti mais disposta. Então, assim, o resultado pra mim foi um resultado muito bacana, que eu adorei. É claro que eu vou continuar, assim, com o suco detox nessa minha alimentação saudável. Vai ser um hábito aí que eu adquiri ao longo aí. Ao longo não, né? Nesses cinco dias que, pra mim, foram longos, mas, assim, passa super rápido. Então, é isso, gente. Fica aí com o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Minha salada verde, assim, ó. Eu já lavei, tá? Já centrifuguei, tirei toda a água dela. É, eu uso esse, ó. É uma bacia, né? É uma centrífuga mesmo. Ela é assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem essa tampa. Tem essa tampinha. Ela é assim, ó. Essa centrífuga de salada. Eu coloco aqui e rodo. E eu tiro toda a água dela. Então, a folha, ela fica sequinha, assim. E ela conserva melhor a salada. E eu faço esses saquinhos, ó, pra organizar pra semana. Eu acho bem prático. Tá vendo aqui já tem o alface, que tá todo esterilizado. Olha a bagunça. Eu tô aqui, olha, tentando organizar as minhas porções do suco verde. Esse projeto aí que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo com algumas amigas, que vocês já estão sabendo, né? É uma dieta detox. Então, gente, eu acho assim, é super importante a gente se organizar, né? Eu tenho aqui, ó. Tô cortando as frutas. Aqui eu tô deixando de molho, né? Essas aqui eu já lavei, já cortei. E na receita, o suco... Essa receita, a quantidade é pro dia inteiro de suco. Então, eu vou aqui dividir nos potinhos, porque eu acho interessante o suco ser batido na hora, pra ser consumido na hora. Então, eu vou organizar aqui, nesses saquinhos, e vou dividir as quantidades e vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu vou deixar no box de informações a receita do suco. Eu tenho duas xícaras bem cheias de espinafre. Como eu tô fazendo duas porções, eu vou dividir essas duas porções pra bater durante o dia. Então, aqui tá falando que são duas xícaras bem cheias de espinafre. Aqui eu já tenho uma xícara. Uma xícara de abacaxi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou colocar aqui meia xícara. Ó, tá vendo? Vou colocar meia xícara. Tá dizendo que são duas xícaras de pêssego congelado. Eu vou colocar uma. Tá? E os outros ingredientes, como a banana, a linhaça, eu vou fazer na hora. Então, eu fecho o meu saquinho e vou organizando assim. Vou botar no congelador e na hora só eu bater. Vou mostrar pra vocês, então, como ficou. Depois de tudo cortado, de tudo que eu coloquei no saquinho, eu já organizei assim, ó. Então, dois saquinhos que eu já organizei em ordem. Porque cada dia tem um tipo de fruta e uma quantidade também diferente. Então, ó, pra terça tem os dois saquinhos aqui, pra quarta, pra quinta, tá aqui, ó. E esses dois são de sexta. Acabou a minha folha verde, mas aí até sexta-feira eu compro e só adiciono o verde no suco de sexta-feira. Então, minha organização é assim. A gente tem que se organizar na dieta. Tô fazendo agora pro jantar uns legumes cozidos no vapor. Tá vendo? É... Eu vou jantar... Esse vai ser meu jantar no primeiro dia detox com filé de frango. Que já está temperado. Eu perei, tá aqui, olha, temperadinho. É... Com franguinho. Já está temperadinho aqui com alho, sal, pimenta, cominho, que eu adoro temperar. E depois é só agregar. No lanche da tarde eu tô fazendo essa panqueca. Que é uma panqueca que foi ensinada pela Virgínia, do canal Conceito Gaia. Vi, amiga, obrigada. Um beijo grande. E eu vou terminar de fazer aqui e já já mostro pra vocês. Eu vou comer antes de ir pro treino da academia. Resultado da panqueca. Ficou assim, gente. A cara não tá muito, muito boa. Mas eu tô achando que ela tá uma delícia. E eu vou comer e ir pra academia. Bom dia, pessoal. Hoje é sábado. Então, ontem foi o último dia detox. E agora a gente... Eu vou subir na balança pra mostrar pra vocês. Lembrando que a detox, ela não é pra gente perder peso, né? Só mesmo pra desintoxicar o organismo. E foi aí, olha. É isso aí, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar aí no gostei, de favoritar, de compartilhar esse vídeo. E vambora, né, gente? Viver uma vida saudável. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.